A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Pisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faço meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela querer ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás E ela pedindo mais E ela pedindo mais, vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato Noite em casa, nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se for do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de vem Come quieta e não tá Pé Sempre pra não passar Fá Do que sei que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Fica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Abemaria Ave Maria Chia que seu senhoria Diretamente Estou de Lovefax Estou de Lovefax É o GM, o beat E Placano mais um E Placano mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sorri pra dojo até que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança é os amigos da vida Mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora Vendo a noite virar dia Nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa o que não para a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Você Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta nós deixa a marca pra não passar O medo cega os sonhos Então só acreditar Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Malota Não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Faz favor Deixa nós viver Muitos querem me desaparecer Faz o frente que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida Mansa, mansa Ô meu bom eu nasci Pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Dança Não é só te ver em Deus meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta Hoje a recompensa vem dola Para os shows lotado A gente entupida Nós seguimos passando Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os melhor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com uma velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do erro Por isso não contei com a sorte Sempre contei com Deus 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 Abre o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança E aí o Dila Novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um arce Tocando o Dila no som da nave E acho que a encosta quer emmenagem Brota e se gosta cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro acho que tá com as patias para pau Fora o fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmãos Rápido e perversa e no colo, cê vacilou Tudo bem, conhece os pés Nos bico pensa até que cê pés Entre sempre e só e sempre Aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixa rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca com fiap Com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca com fiap Com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era pouco eu vim girar O tempo passa, muda fatos Nós já cansamos de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linha pede contato Cê batido no comando Que tinha na Rádia No giro louco de maluco Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no pepá Com dólar na baluta No parás isso tá normal E hoje nos traje é amor bonito Pois é, quem diria Nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri Tastê 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima sua raba Pegou tem que te come gata Fala no ouvido, safá Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do ver os maloca Com fiap e caca balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do ver os maloca Com fiap e caca balona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho Novo e conta numa beira Nós é midi elas dos Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa doutor pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menopar tipo jet com a camisa do timão Na face e score em red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nós tá feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de nobre na gira Interesseira no passar Pera em malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se jogou Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tuxa pro peão Mas não vai ver Nós Quanta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguim lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar do Viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar do Viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Tô na zona a noite As cachorra late No alto falante Eu vi do maloqueiragem Muito ouro no barbote No giro na cidade Nos trajes mais bonito Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a porte Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nóis vai atracar Só que é bom É comum Essas bandida Querem aproximação Pois é Pois é Acompanha aí que agora O feed pra assustado Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nóis tá de esportivo Com a cavalona Com a cavalona Com a cavalona Com a cavalona Ela olha pra mim Se aventurando Se aventurando numa noite de delito E se eu taca oco Ela não vai ter mais fim Samba de domingo Tá rolando nos pratinhos Trajado de croco Ela olha pra mim Se aventurando numa noite de delito E se eu taca oco Ela não vai ter mais fim Na picota grima Toca Poche nova Vou no mal passado Com a linda Loura Olha azul piscina Nóis há mais de cês Só fazendo fumaça Tem várias falando de mim Dia de terça No vitrine É tipo assim Camarote Whiskyzado Muito gi Bela lisa Sabendo Hoje não tem fim Duvido não querer A tropa que te banca Nunca tirar o lazer Vivendo a vida mansa Vai foder até de mão Só não me passa no Instagram Tipo na meira Com as bloqueiras Que se fez difícil pra mim Vou comer e depois sumir Tipo na meira Com as bloqueiras Que se fez difícil pra mim Vou comer e depois sumir Oh 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 Abre o ar Pra começar Mas eu cadastro Diguei meu aliado Como é que tá do outro lado A no G Cheguei Boleu baseado Invejoso atacado Quem é que fala Quem chega Quem tá aí Fala pra eles Que meu nome é Tunha Não deu por porra nenhuma Pra eles da minha vida Manda segurar o carrinho na curva Que avenida é meio escuro Corre louco na avenida Que está O que te chave o carro Máquina que o menor tá bagaço Tá pra embaçar Eu te chave O passeado Escuta o funk Dentro do carro Lacrado Que é pra não boiar E a gatona tá sem entender nada Marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomará que cai Te perfumar Digite cruz da sua Ô moça O que cê curtiu nessa picota Do neguinho Que anda fumando Verdim Da folha Por que que cê vem aqui Por que quer sempre dar pra mim Sei que cê gosta que eu sou vim Tá louca O que que cê curtiu nessa picota Do neguinho Que anda fumando Verdim Da folha Por que que cê vem aqui Por que quer sempre dar pra mim Sei que cê gosta que eu sou vim A gata lá tá sem entender nada Marolado, tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado, digite com os drago suar Tá sem entender nada Marolado, tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado, digite com os drago suar Na rola de T-Cross leva um Três bebês do Anália Franco no banco, caramelo fumegando top Pandora na joia, degusta dose de Blue Tuxado na Brás Lêmica, tração nas quatro Passadão na Supique, vilão bré Cabreca não liga o cordão que hoje nós despica Carriata só de foguetão As beldade no stories, como pode nunca ficar triste Elas vêm de tão distante Bigode não é paga, silicone e lipo Se pá férias na metrópolis Neguinho da norte, com vinte tá rico Sentei pra perder, elas fode Condição, se tua caminhada é de ramelão Dinheiro não compra mancada não Dinheiro não compra mancada não E de fato, vai tá embaçado Olho do meu lado e vejo umas puta barata e os mano falso Eu tô brindado, junto com os aliado Longe das almas falsas que não valem um centavo Botando pra derreter, no assalto de SP Andava de bicicleta, hoje sai que eu matete Subi no bote da bebê, pago aluguel do seu aperte Do presente do mais caro com essa cartinha Vida rica, de artista É difícil de lidar, como dizia o mano caro Sem se invadirar, sem ironia Deixa os menor conta, deixa os neguinho prosperar Fumando por lá, cê tá planteado, até me sinto o tuê Fumaçando tudo Onde nóis parcela, posa a linha de estar E é só seguir o proceder Inveja de outro, cê tá ganhando A inveja já se borde, é que eu passei de canhão na pista Deixa nóis viver o que é bom da vida Eu tô de nave novinha Que ela tá pousada, sabe que tem sim Nóis pagar o valor que cê pediu Só pra te ver, te vi Na minha frente, dançando um punk Valor da vida é viver com ti E não vai por aí Dei na levar o amor, se quer adiante Pela comunidade eu vou Eu vou Deixando a sua onde eu vou Só Na decora, tu avistou Avistou Passando lá de cilindrão Só Pela comunidade eu vou Eu vou Deixando a sua onde eu vou Só Na decora, tu avistou Avistou Passando lá de cilindrão É que ela não Entende nada Já de uma cota que essa louca tá chapada E não quer sair da minha casa Na madrugada Sempre me liga, me procura, tá na casa E nóis vai como nessa noite Embaça os quatro cantos Aromatiza roupa São californiano Ela faz close Me vê de canto Junto com os quebrados Minhas notas nóis tá contando Show do vitrine Mais tarde tem, nóis vai tá na Nóis vai quebrar Não vou ligar Deixa pra lá Quem quer meu fim Queria tá no meu lugar Uma cota pra se lembrar Só me tiro Eu lembro bem de quem tirou com a cara Hoje me pede foto Me chama até de irmão Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo nóis fazendo grana com canção Eu lembro bem de quem tirou com a cara Hoje me pede foto e me chama até de irmão Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo nóis fazendo grana com canção Não tá na talada sem entender nada Parou lá Tu acha que eu vou ler pela fumar Vestido tomara que cá Perfumado Digéticos da sua Tá sem entender nada Parou lá Tu acha que eu vou ler pela fumar Vestido tomara que cá Perfumado Passou lá na TV que nós tava no erro Passou lá na TV que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo Conta no malote Fiz é por vir que não dava nada Morre do coração Hoje eu tô passando de meca BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião As dificuldades Os empecilhos no caminho Quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem É porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento E um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas Deus tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que Zé Povin não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta Que aposta no buzeiro Que a vida dá volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na grelha E um brinde aos menores doideiros Censurado ou não Na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei Será senhor que isso tá acontecendo Os cara na minha goma E eu no meu veneno Mantive a fé Que aquilo era só pro momento Questão de tempo Vai ver Revira a volta E nós sempre no contatelo Tomaram minha minha costa E a garota tá tendo Tentaram fechar as portas Mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprende que a vida é uma aposta E que só aposta Quem gosta Quem bota a fé na vitória Que ela vai chegar Deus ilumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola Aprende que a vida é uma aposta Que só aposta Quem gosta Quem bota a fé na vitória Que vai chegar Deus ilumine os meus E abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola A estrela quando brilha E com o atos falado Pra ver lá Vem gira Com a mente de doutor Hoje por longe Passa Segue o trajeto Trilhando a caminhada Com o pé lá no teu bó Dobrei o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus E poucos que me ajudou Quem caminha descalço Não sem minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu O meu dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fingi tudo E tô aqui Cheguei Tão falador Pisa no freio De velho já tô camuflado E bem protegido Ao invés de não lucrar Pra cê entrar pro crime Visionário Sem ser fó Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveje é o mato No tempo cê deu No tempo cê deu No item na pista Pagando a pista Tem as conquistas Foi Deus que me deu Inveje é o mato No tempo cê deu No item na pista Pagando a pista Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tiraram minhas paradas Meus foguetes Meus brinquedos Minha casa De repente Eu vi os cara Embicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo Pra atrasar Mas Deus é justo E quando tem que ser Será Mas pode par Só pra rocar Na cara deles Eu saquei a velar A goma zera na rua Que eu vou sacar Tem tanto quarto Que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma vela Que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar E pra quem falou Que nós não ia chegar Melhor ficar daí Assistindo a minha vitória Quem bate esquece Poucos pra te motivar Foi preciso processo Pra nós ver quem é da hora Quem fechou Fechou Quem não fechou Não fecha mais A roleta girou E nós é bom no que nós faz Destino promissor Tudo no tempo do pai A fartura chegou E angústia nunca mais Hoje eu conheço Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões E saí absorvido pra surpresa De quem achou que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube que ele Olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão Da zona leste E fez girar o mundão Tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária E a quem diz que pavelado não cresce E nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo e foco Jacaré no manto Calando tiro e viagens acreditando E fazendo aqueles que sonham Olhar se inspirando Porque se conseguir É foto qualquer um pode Mas claro não é fácil É foto marcha no corre Pra vencer todo soco Só ganha uma loja Quem tem disposição E trabalha forte Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo indo Quem revira a volta Não perdi minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai A roleta gira E nós roleta o mundão Cancun tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer que vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer que vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades Eu vou levando a vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando as mensagens Praticamente evoluída Hoje é ser alfinim Na malandragem da língua comprida Pareço até um personagem Na vida de artista Tô pronto pro combate Quem é se habilita Cê tá em alta Tá roubando o quê? Faz esse moleque Cê tá de caão Fala que ele faz um 5-7 Chamados de maluqueiro Que mora na zona leste Mas o corre que ele faz A gente nunca esquece Acorda, cê deviraliza na internet Fazendo uma alegria Desse povo que merece Sua sabedoria Assim sempre fortalece E o nosso dia a dia A autoestima também cresce Investindo no sonho E valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Salve! Esse é os bichos do GM Barra que todo é assim Os inimigos treme Tá ligado né DJ Russo Salve! Esse é o set do buzeira E nós não tá de brincadeira Barra que todo é da prena visão